A jataiense se prepara para o segundo ano consecutivo na elite do Goianão. E o técnico Márcio Goiano detalhou como foi a montagem do elenco. Na verdade, a gente começou a avaliar os atletas a partir de outubro. Eu e o Benevan sempre buscando no mercado as competições que estavam acontecendo. Basicamente, a Taça São Paulo, uma copinha paulista, e também aquela Copa no Rio Grande do Sul. Então, foram jogadores que a gente procurou observar. E aí, a gente hoje conta com alguns atletas que estavam disputando essas competições. Mas também outros atletas, também por indicação, indicação minha, indicação do Benevan. Atletas que a gente procurou sempre estar buscando bastante informação com amigos que conheciam esses jogadores. Empresários, aqueles que nos ofereceram. Então, a gente tentou ser com bastante critério para que a gente pudesse montar uma equipe competitiva, um elenco também competitivo, para que a gente possa ter jogadores para estar brigando por posição. A competição hoje é muito rápida, com oito rodadas praticamente. A competição inicia no dia 26. E oito jogos seguidos, vamos colocar de quarta e domingo. Então, a gente vai precisar realmente de um elenco competitivo. Temos jogadores, como eu falei, do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste. Então, cada um tem suas características, mas a gente está montando uma equipe forte e competitiva para fazer um bom campeonato goiânico. Nós temos agora, no domingo, um jogo treino, sim, contra a equipe do Costa Rica, uma equipe que foi campeã no Mato Grosso do Sul. Nós vamos fazer esse amistoso. Então, vai ser esse contato com os nossos atletas e os atletas também com o próprio torcedor. Nós vamos fazer esse jogo aqui em Jataí. E a gente vem trabalhando, parte física, parte técnica, essa parte tática com os atletas, para que realmente possa aproveitar o máximo desse amistoso, para que a gente possa ver todos os atletas em campo, para você ter uma leitura melhor, para que os atletas também já tenham esse contato com o campo. Lógico, a gente trabalha todos os dias, mas com a própria torcida, para a gente já ter esse contato. Então, vai ser importante esse jogo. Dentro do nosso planejamento, a gente tem um pouco de dificuldade para fazer esses jogos amistosos, em função até mesmo da logística, uma distância muito grande de Goiânia, e outras equipes também do futebol goiano, que acabam tendo uma distância muito grande. E aí a gente acabou conseguindo fazer esse trabalho juntamente com a equipe de Costa Rica. E aí a gente vai ter essa oportunidade de fazer esse amistoso. O objetivo sempre é manutenção, porque eles têm um trabalho aqui hoje de longo prazo, médio e longo prazo. Hoje nós temos uma condição de trabalho aqui muito boa. Você tem um centro de treinamento, você tem uma situação bem funcional de trabalho, você tem a concentração para os atletas, você tem a alimentação, você tem um estádio que está aqui do lado, nós temos a academia. Então, realmente é um projeto médio e longo prazo. Lógico que você buscando a longo prazo, em 23, as competições. Então, para que a gente possa ter essa continuidade, no sentido de uma jatainha increscente, em momentos crescentes, nós temos que pensar em uma classificação. E uma classificação para uma série D. Então, nossos objetivos são esses. Você fazer um bom campeonato, você pontuar na competição e, posteriormente, fazer com que a jatainha increscente para 2023 também tenha talentado. Nós temos uma condição de trabalho muito boa. Nós hoje temos um centro de treinamento, onde nós temos um alojamento, concentração para os atletas, temos todas as refeições. Isso foi uma das coisas que, quando eu conversei com a diretoria, eu coloquei em pauta, que seriam as condições básicas, porque se trata de... Os campeonatos regionais hoje são muito rápidos. Então, você tem que dar essa condição para os atletas. Então, hoje aqui, a gente tem totais condições. Nós temos aí as condições de trabalho no dia a dia, nós temos o Estádio Arapatão, no caso que você citou, os jogos vão ser todos realizados lá. Nós, praticamente, dentro da tabela da competição, nós vamos fazer todos os jogos quarta-feira, jogando fora de Jatai, e, consequentemente, todos os jogos que nós vamos ser mandantes, jogaremos aqui, Jatai, no domingo, no Estádio Arapatão. Eu vejo o VAR hoje como... Tem jogos que ele é decisivo, né? Porque o árbitro não consegue visualizar, o árbitro reserva ali, que está ali no bandeira, no caso, ele não consegue também visualizar, e o VAR, de repente, tem alguns momentos sendo importante. Agora, tudo isso aí tem que ser discutido entre os clubes, que tem as despesas, mas, dentro dessa sua pergunta com relação à condição, o Arapatão tem todas as condições de estar apto para montar o árbitro de vídeo e fazer com que isso, de repente, faça a diferença no sentido do jogo, né? Para ajudar a partida. A expectativa sempre é a melhor possível, né? Eu tive a oportunidade... A equipe do Morrinhos e Guiatuba, né? Fizeram um jogo amistoso, vai fazer outro agora na segunda-feira. Então, já eu tive a oportunidade de visualizar, de ver um pouco como a... Principalmente aquele do Morrinhos, né? Que é o nosso adversário. Então, é a expectativa de uma boa estreia. É um jogo difícil, a gente sabe disso. Morrinhos tem aquela motivação, é como você falou, de estar chegando novamente no campeonato goiano. Então, é nós prepararmos aqui da melhor forma possível. Jogo difícil, mas, acima de tudo, equilíbrio, tranquilidade. Então, estamos iniciando a competição. Então, a gente tem que ter... Tem que ser uma equipe inteligente, procurar aproveitar o máximo do jogo em si, para que a gente possa fazer um grande jogo, ter... Você estrear bem, de repente, não é só com a vitória. É você fazer um grande jogo, é você pontuar, e depois, logicamente, você fazendo o jogo em casa, você vai conquistando esse equilíbrio, essa tranquilidade, para que você possa realmente fazer uma competição bem equilibrada e forte em busca da classificação, que é o objetivo que a gente vai buscar e fazer com que os atletas acreditem nisso. É muito importante você acreditar que você pode, dentro de campo ali, é fazer o seu melhor sempre. E a gente sabe que a gente, dentro de campo, dentro da nossa experiência, dentro da nossa vivência, e que a gente tem já dentro do futebol, tem que fazer com que os jogadores acreditem. acreditem.